Isso aí é louco, isso aqui na manhã é muito chato mano, não quero ser mais palhaço não. Pô, vamo tomar um banza aí, escutar uma rap e tomar um banza. Isso aí é louco, é aí vamo tomar balada hoje. Bora, deixa só ele me arrumar que não é safado. E você, o que tá achando dessa vida de palhaço? Mano, é uma bosta isso, eu preferia morrer. E você? Preferia morrer também que essa vida. Fica fumando aí, fica fumando aí. Fica, fumando. Fica. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON